Música Cerca de 20 alunos da escola cultura viva do bairro Santa Terezinha visitaram a Câmara Municipal de Juiz de Fora no dia 11 de junho Eles puderam conhecer as dependências do legislativo por meio do Conheça a Câmara A iniciativa tem atraído cada vez mais visitantes A experiência fora da sala de aula proporciona um aprendizado novo Motivado pela vontade de conhecer um pouco mais sobre a política local A importância é torná-los conhecedor de como funciona todo o papel dos vereadores O papel da parte política da cidade O que os vereadores fazem, toda a parte de administração da cidade Porque às vezes fica muito vago para eles a relação entre político, economia A parte física da cidade Então tornando eles mais perto, mais próximos dessa realidade Com certeza eles terão uma visão melhor do que é a política realmente da cidade Para os estudantes é a oportunidade de ter uma visão diferente do poder legislativo Acho que é uma experiência nova Que é uma oportunidade que a gente está tendo de conhecer setores que a gente não conhece no nosso dia a dia A gente não imagina que existam Então é uma oportunidade muito boa, muito interessante Eu acho que devia ter para todas as escolas da cidade Que os jovens precisam mais ter contato com a política Porque a gente nunca teve essa oportunidade É uma coisa diferente, a gente está achando muito bom Bom que a gente vai ter uma coisa mais para a gente mostrar Tipo, a gente conheceu a câmera A gente teve a oportunidade de conhecer o trabalho de cada uma das pessoas Eu gostei bem da oportunidade Tem muita gente que não tem essa oportunidade de vir falar aqui Aprender também sobre o que é trabalhado, o que é posto, o que é mostrado aqui na câmera A procura pelo Conheça a Câmara tem sido grande A visita é organizada por servidores do Centro de Atenção da Câmara Que reconhecem a importância de estreitar os laços com a comunidade Tem sido uma grata surpresa Não só pela procura que tem sido bem maior do que nós inicialmente imaginávamos Mas pela própria maneira com que eles se apresentam para fazer a visita Eles já fazem normalmente uma pesquisa prévia Eles já vêm cheio de questões E é isso que a gente quer Estamos aqui para responder esses questionamentos E apresentar de fato o que é a Câmara Municipal para eles Música 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 Música